Boa noite pessoal, estamos aqui mais uma live aqui pela nossa rede aqui no Facebook e hoje eu queria apresentar para vocês, estou com um companheiro aqui muito, muito bom, muito bacana, que é o nosso companheiro Ricardinho, lá de Santo Anastácio, uma cidade que fica no extremo oeste do estado de São Paulo, perto de Presidente Prudente, perto ali das barrancas do Rio Paraná e o Ricardinho é um companheiro do PT, lá de Santo Anastácio, presidente, né Ricardinho, do PT? Presidente do PT de Santo Anastácio e é também um trabalhador do sistema carcerário, trabalha lá numa daquelas, num daqueles presídios lá da região, que ele vai contar para nós e nós queremos saber aqui hoje qual é a situação do sistema carcerário da questão da Covid, como é que isso está acontecendo, porque a gente sabe muito do que está acontecendo aqui fora, mas nenhuma rádio, nenhuma televisão fala o que está acontecendo dentro do presídio, né? Então a gente queria aqui saber, porque lá dentro tem seres humanos, né? Homens, mulheres, presos, que também têm que ser cuidados. Então a gente vai ouvir aqui esse papo aqui, vamos bater esse papo aqui com o Ricardinho. Ricardinho, se apresenta e vamos lá! Boa noite, Zaratini, grande companheiro do Partido dos Trabalhadores, nosso deputado, boa noite a todos, os públicos presentes que estão nos acompanhando aí na página do Zaratini e também aqui na página do Ricardinho. A pandemia, Zaratini, né? Para passar para todos que estão nos acompanhando, ela pegou o mundo, né? E principalmente nosso país também, de surpresa aí, né? A gente estava no presídio, né? Tudo normal, né? Aí com a pandemia do coronavírus, começou, né? Se adotar dentro do estado, né? Algumas medidas de isolamento, né? E a nossa principal, que tinha dentro do presídio, era de tentar proibir a visita dos familiares dos presos, né? As visitas, para não trazer esse vírus, né? Para dentro do sistema prisional. E o governo e também as pessoas que são de responsabilidade, não conseguiram, né? Proibir, de proibir essas visitas de entrar no sistema, né? Somente com uma liminar que o sindicato nosso que conseguiu aqui em Presidente Prudente, né? E foi no dia 20 de março, né? Aqui na Vara da Fazenda Pública, né? E o presidente Prudente, pelo juiz Darcy Beraldo, né? Que ele concedeu uma liminar proibindo as visitas, né? De adentrar o sistema penitenciário aqui na nossa região oeste. E isso virou um efeito cascata no estado, né? Outras regiões também ganharam, né? E foi que a gente suspensa as visitas, né? Dos familiares dos sentenciados nos presídios, por precaução, né? Respeitando o isolamento, né? E também as condições que existem dentro do sistema prisional, né? Para a gente estar tentando, né? Coibir o avanço da pandemia dentro do sistema prisional, né? A gente vem fazendo, Zaratino, uma luta muito grande dentro do sistema prisional aí, na pandemia. Estamos aí desde março, né? Até hoje, né? Sem poder tirar férias, somente sai de férias quem tem ou faz parte do grupo de risco, né? Doença, esteja confirmado, né? Pelo grupo de risco aí. Parece que hoje, né? Começou a liberar as férias também, né? E a gente vem sofrendo muito, Zaratino, né? Com essa pandemia no sistema prisional. Não existe teste, né? Rápido, né? Para a gente poder fazer, né? Os testes nos funcionários. O sindicato ganhou um aliminar também, que obriga o Estado a estar fornecendo uns testes rápidos, mas também não chegou nos presídios, né? E cada estabelecimento penal vai adotando as medidas conforme as condições, né? Onde eu trabalho aqui, né? Tem feito um serviço bem feito, né? As barreiras sanitárias, né? Tem disponibilizado, né? Equipamento, IPIs para os funcionários, né? E temos aí um saldo muito negativo, Zaratino, que é 21 agentes penitenciários ou policiais penais de óbito, né? Nessa pandemia aí. E 15 detentos também perderam sua vida dentro do sistema prisional, né? Né? Esse é o que tá acontecendo, né? No sistema prisional aí. Ricardinho, então o pessoal tá sem visitação, é? Tá sem receber visita? É, os presos tá sem visita desde de março. Desde dia 20 de março, os presos estão sem receber visita, né? De seus familiares, né? Devido ao... Respeitando, né? A Organização Nacional de Saúde, o isolamento, né? Então, uma forma da gente tá coibindo, né? O Ministério Público, né? Ele achou, né? Melhor estar coibindo as visitas dos sentenciados, né? As unidades prisionais desde de março, de 20 de março. E isso não cria uma situação de muita tensão dentro do presídio? Porque o camarada fica lá todo esse tempo, sem poder ver nenhum parente, mulher, filho, como é que é isso? Sim. É... A vida, né? Dentro do sistema prisional, a nossa profissão, né? Como agente beneficiário, policiais penais, no qual eu tô aí há 21 anos aí nessa luta, né? Nunca foi fácil, né? Mas existe também, Zaraty, né? Uma grande conscientização dos próprios sentenciados, né? Em saber, né? Que o momento, né? É oportuno para que esteja preservando, né? Também as vidas, né? Dos sentenciados que ali estão, né? Então, até o momento, tá tendo uma compreensão dos sentenciados, né? Em saber que nós estamos aí diante de uma pandemia onde não tem vacina, né? Não tem cura, né? E é uma forma, né? Até mesmo do próprio Estado, né? Tá... Colabora... Porque você já pensou se explode o coronavírus no sistema prisional, como que nós iremos fazer, né? Então, é... Foi uma medida, assim, judicial. Agora, é... Não teve nenhum caso, assim, de alguma rebelião, esse período, alguma situação desse tipo dentro do sistema aqui no Estado de São Paulo? O que aconteceu aí, há umas rebeliões que teve, até que eu conversei com você, foi porque os presídios, né? Que são de semiabertos, né? Devido à pandemia, eles cancelaram, né? Aquelas saídinhas temporárias dos presos, né? Então, onde as unidades que tinham semiabertos, né? Que foram proibidas, né? Essas saídas temporárias, é... Houve rebeliões, né? Como eu conversei com você há uns tempos atrás aí também, né? Mas devido às vezes não por causa, né? Da pandemia, né? Entendi. Entendi. E tá tendo assistência médica? O pessoal tá recebendo algum tipo de visita de médicos mais intensa ou tá mais ou menos largada a coisa? Como é que tá isso? Teste. Foi feito o teste entre os funcionários e os presos? Não tem teste, viu, Zaratino? Não tem teste, né? Eu mesmo, né? Você sabe muito bem, eu já fiz vídeo, né? Pedindo pros nossos parlamentares aí, tanto da LESP aqui do Estado de São Paulo, né? Pelo contato que a gente tem, tentar intermediar esses testes rápidos, né? Para o sistema prisional, tanto para os agentes de fim de certo, também para os sentenciados, né? Que é uma forma de prevenção, né? Mas não tem teste rápido nas unidades prisionais e, como acabei de falar agora há pouco, o sindicato entrou com uma liminar, né? E ganharam essa liminar, obrigando o Estado a fornecer os testes rápidos. Mas, até o momento, também não chegou esses testes rápidos, né? E a gente vive aí nessa pandemia aí, né? E é engraçado, Zaratino, né? A gente fica até triste com alguma situação, que a gente está nessa linha de frente aí dessa pandemia aí, o sistema da saúde, o sistema da segurança, né? Principalmente os presídios, né? E a Fiesp, né, rapaz? Os patos amarelos têm feito campanha contra o funcionalismo público aí nas redes, né? Principalmente na televisão, jogando aí a sociedade contra os servidores públicos, né? Nos carros da saúde, né? Falando, né? Usando em suas campanhas que a gente está querendo aumento diante da pandemia, né? A gente sabe do momento atual do país, né? Que o mundo está atravessando e a gente não está querendo aumento, né? De salário, né? A gente que somos servidores públicos, a gente somos pelo regime de estatutário, não é CLT. Nós não temos aí, né? Para ter entendimento quem está nos assistindo, nós não temos seguro-desemprego, nós não temos aí fundo de garantia, né? E a gente já fomos penalizados aí com a reforma da Previdência, que passou para 14% nossos descontos aí, né? E a gente está perdendo, né? Aumento, está perdendo nossas gratificações. Aquilo que a gente conseguiu, Zara, é ao longo de toda a categoria, né? Que são os quinquedos, na sexta parte, né? E estão congelando aí as nossas gratificações, nossas promoções, até dezembro de 2021, né? Então, gostaria até mesmo de estar aproveitando esse espaço aqui com você, que é um parlamentar, que sempre fez uma defesa aí, né? Dos trabalhadores, né? Que é sobre aquela lei, né? Que o Bolsonaro vetou, né? Que é aquela ajuda dos estados e municípios, que congela, né? Também, né? Os servidores públicos aí, o pessoal da saúde aí, né? E gostaria de aproveitar essa oportunidade, Zaraty, e pedir para você, né? Que eu já tinha conversado, no particular, com você, com alguns parlamentares do PT, né? Na luta aí, para ver se a gente consegue derrubar esse veto do Bolsonaro aí, que está prejudicando muitos e muitos companheiros, né? Todos estão sendo prejudicados, com esse veto aí, né? E a gente mostrar, Zaraty, quem é realmente, né? O partido, né? Que faz a defesa do trabalhador, quais são os parlamentares que votam a favor do trabalhador, né? As pessoas poderem ver, né? Se os deputados que eles votaram lá atrás vão defender ele ou vão defender o governo, né? Eu tenho certeza, toda convicção, né? No partido que eu pertenço, é um partido que representa o trabalhador, né? Nós temos as nossas bases, né? Certificadas, né? No trabalhador, né? Então, vem aproveitar esse espaço também, Zaraty, e pedir o empenho seu e de toda a nossa bancada do PT, para tentar derrubar esse veto aí, que está massacrando, Zaraty, o funcionário público, Zaraty. É, deixa eu explicar, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo aqui, não sabem direito, o que que é, né? É que a gente aprovou uma lei que permite que o governo federal, ele transfira recursos para os estados e municípios, né? Para compensar a perda de arrecadação de estados e municípios, e que adie o pagamento da dívida, né? Por exemplo, São Paulo, o estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo são os maiores devedores aí, do, entre os governos, né? Do, do governo federal. E aí, para que a gente aprovasse esse projeto, o Bolsonaro queria suspender, né? Todas, todas as, as, qualquer tipo de melhoria salarial do funcionalismo público, né? Então, ele conseguiu isso daí, ele vetou esse artigo e nós vamos lutar agora para derrubar o veto. Porque uma coisa é o governador dar um aumento de salário, ele vai dar um aumento de 10%, 15%, 5%, mas tem aquelas, aqueles aumentos que são por conta das promoções, promoções que já estão por antiguidade, por, são promoções que são direitos dos trabalhadores. Então, o camarada fica cinco anos numa função, ele tem o quinquênio, né? O quinquênio, aí ele melhora um pouquinho o salário dele. Isso daí foi suspenso pelo, pelo Bolsonaro. E Paulo Guedes, né? Paulo Guedes é o ministro da economia, é o cara da pior espécie aí, só defende os banqueiros, né? Então, essa, essa situação. Mas nós estamos lutando lá para colocar em votação. Ricardinho, estamos nessa batalha e era importante aí o pessoal do sistema penitenciário também se manifestar nessa questão, viu? Mandar muita, ficar em cima dos deputados e dos senadores para que eles votem com a gente. Ricardinho, e me diga uma coisa, você que está na região aí do chamado Pontal do Paranapanema, né? Que é aquela região extremo oeste. Aí tem muitos presídios, né? O governo tucano, na década de 90, transferiu muita gente que estava aqui no Carandiru para ir para essa região, né? E também construiu muitos presídios. São Paulo se tornou o estado com o maior número de presos do Brasil. Mas é um número maluco, são mais de 200 mil, não é isso, Ricardinho? Não sei se você tem esse número. No Brasil, nós temos 700 mil presos. E aqui em São Paulo, são bem mais de 200 mil. Estou errado ou é esse número mesmo? É, é isso mesmo, Zaratinho. Nós temos aí, é, praticamente mais de 50% da população aí, é, carcerária do país, né? No estado de São Paulo, né? Aqui onde o, a nossa região aqui, o Pontal, a gente temos aqui a maior população carcerária do estado de São Paulo, né? Fica aqui na nossa região aqui. É, é muito difícil, viu, Zaratinho? É muito difícil. O estado, Zaratinho, ele é dividido por regiões, né? Por coordenadoria, né? E aqui onde abrange a nossa área aqui, que é a área 18, né? Que pega aqui o Pontal, só para você ter uma ideia, pega aqui o Pontal, Araçatuba, Assis, Marília, é toda a nossa região aqui. Então, nós estamos aí com a maior população carcerária há muito tempo, né? De todo estado de São Paulo e também, Zaratinho. Os presos mais periculosos estão aqui conosco também, aqui na nossa região, né? Então, é, é uma luta constante, Zaratinho, uma luta constante. A gente tem feito uma defesa aí da categoria aí, né? Que você esteve acompanhando, estivemos aí em São Paulo, aí na Lespe, né? Na reforma da Previdência e fomos recebidos do jeito que você viu lá, né? A bomba, a gás de pimenta, né? A borrachada, né? Então, é uma situação muito difícil, viu, Zaratinho? Muito difícil mesmo. Temos que ter pessoas aí que representam a nossa categoria aí e façam a defesa realmente da nossa categoria. Quantos presídios tem na região aí, Ricardinho? Aí nas cidades do Pontal? Você tem esse número? Quantos presídios tem por aí? Olha, tem bastante. Essa liminar aqui, que foi dia 20 da, do Ministério Público, são 45 unidades prisionais que abrange aqui a nossa região, né? Toda a nossa região são 45 unidades prisionais, né? Que abrange aqui, né? Nossa região oeste aqui do estado de São Paulo aqui, né? É, é uma... Tem uma... Aquela rodovia, a gente vai andando e é um presídio atrás do outro, né, Ricardinho? Um presídio atrás do outro. É impressionante o que os tucanos fizeram com o estado de São Paulo. Impressionante. E até, você falou aí dos presos de alta periculosidade, mas tem também os presos que são de baixa periculosidade, são pessoas que às vezes são presos por crimes não violentos, né? E desde que se fez aqui várias modificações criminalizando muito fortemente aí o tráfico e o consumo de droga, o número de presos disparou no Brasil, né? A boa parte, acho que a maioria dos presos hoje são presos por tráfico, né? Então, se o cara tem um pouquinho lá de baconha, de cocaína, ele vai preso cumprir pena, não é isso? E isso aumentou enormemente o número de presos no Brasil e presos às vezes sem nenhuma... Sem nenhum grau de violência, né? Então, a gente precisaria rever essa legislação penal, porque não é possível o Brasil ter 700 mil presos. Isso é uma situação absurda, né? Absurda. Eu não sei o que você acha disso, Ricardinho. É, Zaratini, o que acontece, né? Devia ser adotadas medidas, né? Que existe aí, né? De prestação a serviço à comunidade, presos de baixa periculosidade e também fazer uma separação, né? De acordo com a periculosidade de cada preso, né? Mas, como nós acabamos de falar aí, né? Que você mesmo falou, não tem como, né? A gente tem aí uma população muito grande, né? E, como você falou, tem um monte de presídio aqui, né? Na nossa região. Para fazer tudo isso daí, deveria fazer o dobro de presídio, né? Porque prende-se muito, né? E, às vezes, né? A justiça, você sabe também que é lenta, né? Os processos não andam, né? E os presos vão ficando no presídio, né? O processo, às vezes, não tem andamento, né? Então, isso causa aí uma superlotação em todos os presídios, isso é notório, né? Todos os presídios, né? Estão acima da sua capacidade máxima, né? Então, isso é um trabalho aí que deveria fazer o judiciário, né? E está fazendo aí essas alterações, essas mudanças aí, né? Nós que somos policiais penais, eu agradeceria muito, né? Porque diminuiria, diminuiria também a quantidade de sentenciados dentro das unidades, né? E isso alivia, né? É todo o setor, né? Da unidade prisional também. Eu fiz um projeto de lei, Ricardinho. Eu tenho um projeto de lei que diz o seguinte, que se o preso, ele for condenado por um crime não violento, então ele poderia cumprir uma pena alternativa trabalhando na prefeitura da cidade dele, né? Então, ao invés dele ficar preso e custa, parece que os números são de 3 mil reais por mês, cada preso, que é o custo do preso, né? Não é o que ele ganha, é o que ele custa, né? De alimentação, do salário de vocês, que tem que ficar lá guardando eles, né? Enfim, toda essa estrutura, ela custa 3 mil reais por preso. Então, o que nós estamos propondo? Que a prefeitura admita esse preso, esse condenado de baixa periculosidade, ele vai trabalhar na prefeitura e vai ganhar um salário pago pelo governo federal, pelo governo estadual, certo? Por um trabalho que ele vai fazer lá. Então, se ele foi condenado por um determinado tempo, o juiz pode aplicar uma pena alternativa, que é ele trabalhar na cidade dele, cumprir uma série de regras, né? Se ele voltar a cometer um crime, aí ele perde esse benefício, né? E vai de novo, volta para a cadeia. Então, é importante a gente achar um mecanismo, né? E eu acho que toda a prefeitura do Brasil precisa de gente para trabalhar, né? Todas elas têm. Ou é gente que precisa para limpar as ruas, se a pessoa não sabe fazer, não tem nenhuma experiência, ela vai trabalhar num serviço simples. Se ela já tem algum curso, alguma coisa, ela pode fazer um outro tipo de trabalho, né? Então, isso permitiria que a gente diminuísse o número de presos no Brasil. Não é possível ter 700 mil presos, né? E eu estou tentando aprovar esse projeto lá já faz alguns anos, tá? Estamos nessa batalha lá. Desejo esse aí para você, nesse seu projeto aí, Zaraty. É um projeto muito bom, né? Se o judiciário, né? Aplicar, né? As penas alternativas já ajuda bastante, né? Os presos aqui, eles, aqueles que trabalham, cada três dias de trabalho diminuem a pena, né? Mas o que o preso precisa fazer mesmo, né, Zaraty? Tem uma ocupação dentro do presídio, né? Um trabalho, né? É bom para o preso, é bom para a unidade, é bom para a gente potenciar, que o preso ocupa também, né? A mente, né? Para de pensar besteira aí, né? E ele está trabalhando, ele está desenvolvendo, né? A mente, né? Ele está produzindo algo, né? Que ele possa estar trazendo benefício para ele mesmo, né? Que diminuir a pena dele, cada três dias de trabalho diminuir um na pena, né? Desejo esse aí para você, no seu projeto aí, né? E se precisar da gente aí, né? O sindicato também está fortalecendo aí na luta sua aí, na Câmara, né? Com esse projeto, esse projeto de lei seu aí, né? É sempre bem-vindo aí, Zaraty, porque a gente tem experiência aí de 20 anos aí no sistema prisional, a gente é o, a profissão, né? Que mais estressante, só perde para os controladores de voo, né? Então, é muito estressante, né? A gente tem que procurar fazer algo, né? Paralelo, né? Com o serviço, né? E é isso daí, né, Zaraty? A gente está aí, tem que trabalhar, né? A gente falar que ama ser agente penitenciário também, não é o que a gente pensa, mas é o serviço que a gente tem lá, a gente tem que trabalhar com honra, né? E fazer a nossa parte, né, Zaraty? Que é fazer a reintegração do sentenciado aí à sociedade, né? Procurar fazer isso daí, né? Que é nosso papel, né? Muito bom. Então, gente, eu queria agora falar de um outro aspecto aí do Ricardinho, que é o aspecto político, né? Que é o aspecto político, que é um companheiro que está lá no fundão do estado de São Paulo, né? Lá naquela região muito difícil, que antigamente chamava a terra do boi, né? Até lá era, 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 se criava o maior número de, tinha muito pasto, ainda tem, né? Tem muito boi, ainda tem muito boi, mas naquela época tinha muito mais, e o Ricardinho, então, é dessa, dessa região, e tá lá construindo o Partido dos Trabalhadores, né? E esse ano vai disputar as eleições, como é que tá essa questão aí, Ricardinho? O PT aí vai ter candidato a vereadora, prefeito, só vereador, como é que tá a política aí? Então, Zaraty, a gente tivemos aqui reunidos, né? O Partido dos Trabalhadores, né? Sou presidente do partido, e a gente tinha um problema aqui muito bom, né? Que tinha mais candidato do que vagas, né? Então, conforme o estatuto fala, a executiva nacional, a executiva municipal, o diretor se reuniu, né? E fizemos alguns critérios, né? Com base no estatuto, né? E definimos aí os candidatos a, a pré-candidato aí a vereador, né? E temos aí um companheiro nosso, que é vereador aqui, né? Que é o Dida, né? Ele colocou o seu nome aí para ser candidato a prefeito, né? E estamos aí conversando, né? Com alguns partidos também, que tem mais ou menos o mesmo posicionamento ideológico que o nosso, tá fazendo uma aliança, né? Ou até mesmo a gente sair aí com ele aí na cabeça aí. Mas ele é candidato aí a prefeito, né? Nosso companheiro Dida aqui, que é o vereador aqui, e o Ricardinho vai... Coloquei meu nome aí para sair como vereador, foi aprovado, né? E a gente vai... Tá aí saindo candidato a vereador aí com o seu apoio aí, Isaac. Claro. Aí hoje o prefeito é... Que partido? O prefeito aqui, ele era do MDB. Tem uns dois meses atrás aqui, ele mudou para o PV. Agora ele é do Partido Verde. Ah, é. Uns dois meses atrás, ele mudou para o PV aí. Certo. Tá certo. Então, muito bem. Nós vamos fazer a disputa aí, e vocês sabem que esse ano aqui o PT vai ter muitos candidatos. Só vereador no Brasil, nós temos 25 mil candidatos. Não é mole não, Ricardinho. Poxa, que beleza. O pessoal tá aí, tá todo mundo. Os caras falam, ah, o PT acabou, o PT morreu, e aí a gente vê essa coisa bacana aí com esses candidatos todos, gente jovem, muita gente jovem participando, e dá uma alegria muito grande para nós, né? Então, eu acho que a gente vai eleger muita gente e muitos prefeitos, né? Vamos ver se o Dida ganha aí em Santo Anastácio, né? Nessa região, e a gente consegue chegar a... Nós já governamos aí, né? Já governamos presidente Venceslau, não foi? Sim, Oswaldo Melo. Oswaldo Melo. E é candidato, viu, Zá? Oswaldo Melo é candidato a prefeito lá. Porra, legal. Eu gosto muito do Oswaldo, gosto muito do Oswaldo. Gente boa demais. Teve alguma outra cidade que nós governamos aí na região? Sim, nós temos aqui, Zaratinho, você até conhece, né? Nós temos uma prefeitura aqui na região do PT, que é de Nantes, né? Que é até a Elisângela, que tá aqui nos prestigiando aqui na nossa live aqui. Agora, deixo um abraço para você, Elisângela, né? Que é a mulher do PT lá em Nantes, lá, que é o braço direito do prefeito, né? Que sempre tem intermediando o recurso lá para Nantes, através do nosso prefeito Celso, né? Então, Celso é candidato à reeleição lá também, avisará. Temos que dar uma força lá para o Celso lá também, em Nantes, lá, né? É a nossa bandeira, né, Zaratinho? O PT, né? O PT é o maior partido aí da América Latina, a maior partida do nosso país, e eu tenho certeza, com o meu orgulho, é o mesmo orgulho seu de ser petista, né? Apesar de algumas coisas que têm acontecido internamente, que eu e você sabem muito bem, que às vezes nos deixa até tristes, né? Mas a gente tem que olhar para os bons petistas, né? E eu procuro sempre olhar para os bons os petistas, para aquelas pessoas que são espelho de luta para a gente aqui, né? E você é um companheiro desse, né? Que a gente temos aqui, né? E esqueci de falar, Azar, saindo para 30 minutos, né? Geralmente a live é 40 minutos só, mas gostaria de aproveitar esse espaço, Zaratinho, de estar agradecendo a você, né? Eu tive o prazer aonde te conhecer em janeiro aqui, junto com a Elisângela, que está nos assistindo, com a Ademir, do lado de Caiuá, e o Oswaldo Melo, por intermédio do Felício Gomes, né? Que é o nosso coordenador da Mato, né? Ele me ligou, disse que você estaria aqui em Prudente, e pediu para mim estar com vocês aí à noite. Eu tinha um compromisso aqui na igreja, né? Relutei muito para não ir nesse compromisso para te conhecer, mas um pedido do Felício não tinha como. Felício é como se fosse um pai para a gente, né? É um amigo, é um pai da gente aí, e a gente fomos lá, né? E você estava em viagem com a sua esposa aqui para Mato Grosso, né? No qual eu deixo um abraço aí para a sua esposa aí, e a gente nos conhecemos, né? E eu tenho muito carinho por você, Zara, né? É uma honra ter te conhecido, uma pessoa que você é. Você ajudou aqui a minha cidade aqui há pouco tempo atrás, né? Você falou para a gente que pudesse estar indicando alguma coisa, a gente indicou, e você mandou aqui para Santa Anastasia, muito mais além daquilo que você tinha conversado com a gente. Então, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento do Ricardinho, do Jorginho Araruna, que esteve conosco também nesse, nessa emenda aí, de todo o PT, Zaratinho, de Santa Anastácio, que tem 32 anos de fundação, um diretório sério, sempre organizado, e de toda a população aqui de Santa Anastácio, porque o prédio do Cresc, que está funcionando aqui em Santa Anastácio, a prefeitura paga aluguel do prédio, e não está de acordo com as normas que tem que estar funcionando no Cresc, né? Com essa emenda que você está mandando para a gente aí, 350 mil reais, a gente vai construir um prédio novo, e com todos adequados, né? Com as medidas, né? Que vai estar atendendo, né? As crianças aí, e os profissionais do Cresc. Então, Zara, logo, logo está acabando o nosso salário, eu gostaria de deixar o meu agradecimento a você aqui, viu, meu amigo? Agradecimento do fundo do coração aí, a sua ajuda aqui ao meu povo aqui de Santa Anastácio, e estamos aí à disposição, sei que essa pandemia talvez não vai passar tão rápido, né? Mas acredito em Deus que possa estar vindo uma vacina aí, para a gente aí, quando você estiver aqui na nossa região, aqui no Pontal, seja bem-vindo, né? Faço questão de estar te acompanhando na agenda aí, com certeza o Felício vai estar conosco também nessa agenda com você aí, né? E falar para você, viu, Zara? O Felício, ele é bom para fazer churrasco, e o forte dele é dançar reggae, viu? Tá legal. Então é isso. Ricardinho, eu vou ter que ir encerrando por aqui, porque eu ainda tenho outras coisas aqui para fazer, nós estamos aqui, várias discussões aqui, encaminhando aqui, porque nós estamos aí com esse Bolsonaro, continua atazanando, ele agora está meio quietinho, né? Está quietinho, parou de gritar, parou de xingar, porque ele estava vendo que a coisa está vindo para cima de mim, então ele viu que prenderam o Queiroz, né? Ele teve que demitir o ministro da Educação, nomeou outro ministro que não durou, nem foi nomeado o cara, o cara entrou lá, currículo falso, tese falsa, tudo mentira, eu nunca vi um cara com tanta mentira junta, né? E já caiu também o ministro, então o Bolsonaro está numa crise danada, né? E está tentando ficar quieto para ver se esquecem dele, né? Vamos ver. Mas a gente está trabalhando firmemente aqui em São Paulo, eu cheguei em São Paulo hoje, estava lá em Brasília, estamos lá batalhando firmemente, conseguimos arrancar dele mais dois meses de auxílio emergencial, 600 reais, mas nós queremos que chegue até o fim do ano, até o fim do ano, os 600 reais, porque esse dinheiro ele é fundamental, o Brasil está com 20 milhões de desempregados, o IPGE deu ontem, né? 12 milhões que estão tentando procurar emprego e tem mais 8 milhões que perderam emprego e estão esperando acabar a pandemia. Então são 20 milhões de pessoas que não têm trabalho, não têm um tostão. Então nós precisamos arrumar alguma coisa para essas pessoas sobreviverem. E se eles tiverem dinheiro para gastar, eles vão gastar e vai dar dinheiro no comércio, vai gerar emprego, vai gerar movimentação econômica e aí a gente sai da crise mais rapidamente, né? Então é isso, Ricardo. Muito obrigado a você, foi um prazer. Obrigado, César. Vamos lutar muito. Quero que você venha aqui, agora nós estamos aqui num novo escritório aqui no Butantan, quero que você venha aqui conhecer também o mais rápido possível, tá bom? Boa sorte na campanha, boa sorte na luta aí. Obrigado, Zara. Abraço a todos vocês aí, que acompanham a nossa live aí. Um abraço especial, Zara, para o Silvio aí, seu assessor, a Vanessa e também o simpático Sebastião lá do Brasília, lá do seu gabinete. Figura boa. Boa sorte aí, Zara, na sua empreitada aí, tá bom, meu amigo? Forte abraço aí. Abraço a todos os companheiros e companheiros aí da região, hein? Firme. Forte abraço. PT sempre. Obrigado, tchau, tchau. Um abraço. Bora, Bolsonaro. É nóis. Abraço.